Boa noite, senhoras e senhores. Eu quero aqui hoje estressar o meu sentimento com a nossa educação do país. Nosso país precisa ter um investimento maciço na educação, mas não é investimento só em construir escola. Nós vamos investir no professor, investir na tecnologia da escola, qualificando o professor, remunerando bem esse professor. Porque a educação é a base para a construção de uma sociedade. E uma sociedade como o Brasil, que é expressa, é grande e não tem uma formação de base, acontece o que acontece hoje com a política desse país. Nós vamos ter a formação política no banco da escola para que nossas crianças, nosso jovem, saia da escola tendo seu conhecimento político para saber em quem votar e como votar e como construir um país verdadeiramente voltado ao interesse da sociedade, voltado ao interesse das causas sociais e é o que nós precisamos construir nesse país. Portanto, sou a favor, como o meu partido PDT é, de uma educação completa, uma educação de perigo integral, uma educação onde o jovem tem a escola, o esporte, o lazer e a cultura. Legenda por Sônia Ruberti